Logo em próximo, é Rafael Bernhardt falando, seja bem-vindo, isso é mais um videocast rapidinho Congelando aqui no Monte Rainer, gelando mesmo, espero o melhor momento para o pátio de chover poder gravar Aqui como vocês podem ver tem gelo, lá em cima tem a barreira de gelo, o gelo permanente Por que estou falando isso? Porque vou falar uma coisa que não tem nada a ver Vou falar sobre uma barreira de fogo, sobre o firewall Bem contrastou aqui com o local que eu estou, né? O seguinte, o que é o firewall? É uma proteção, é realmente uma barreira Muita gente não tem noção do que serve, para o que é, qual são as bases dele Sai comprando ferramentas, sai botando um negócio, calma, vamos tentar entender o que é um firewall de verdade O que é uma barreira de perímetro, uma barreira de borda, o que é exatamente um firewall Quais são os conceitos, o que você deve buscar em uma ferramenta Então, a gente vai fazer uma série de vídeos explicando sobre os conceitos de firewall De segurança, de portas de perímetro, de local, do seu ambiente de TI por completo Ok? Aguarda aí, se você gostou, dá um like aí, para eu realmente ver se eu faço esse vídeo ou não Não gostou, também comenta, ok? Então, aí, um ultra-raider para vocês e vamos lá Até mais, fiquem com Deus Até mais, fiquem com Deus